Vem para aí, boa tarde. Tá com a blusa do Brasil. De amarelinha hoje, né? Porque jogo da seleção feminina e também tem o masculino. Hoje, então, energias positivas, porque o Brasil também tá nessa vibe positiva. E, enfim, de amarelinha aqui, todo bonitinho. Você gostou? Ó, você entrou e tinham botado ali o símbolo do com você. Vocês estão pensando que é o Rafael Oliveira? Estão pensando? Né? Não, é o Diego. Parece, mas não. É o Diego, é do Almazê. Vamos lá. Karine. Diga, né? Smartphones pra você ficar conectado aí nas redes sociais, né? Você que... Mandar mensagem pra crush, combinadinho pro forró, dançar coladinho. Exatamente. Você que não segue Karine ainda, vai lá no Instagram dela. Mas precisa de um smartphone pra poder acompanhar tudo isso. Eu trouxe dois modelos aqui pra você aproveitar. O primeiro é o Galaxy A10, né? O Armazém Paraíba, junto com a Samsung, com vários modelos de smartphone. Esse é o Galaxy A10, câmera frontal, câmera traseira. Olha a cor dela, que lindo. Eu achei essa cor o máximo. É um azul. Mas também tem outras cores disponíveis também, viu? É porque eu gosto de azul, né? Não é chalinho. Vou escuro, né? E tal. Então vamos lá. Precinho especial, o Galaxy A10 hoje, no Armazém. Coloca na tela por apenas... Olha só o precinho. R$ 999 à vista ou 10 parcelinhas de R$ 99,90. E é um super celular, né? Super celular. E esse outro modelo aqui é o J4 Core, também da Samsung. Tela grande, câmera frontal, câmera traseira. Também completasso. Baixamos o preço. Coloca na tela hoje no Armazém Paraíba por apenas R$ 699 ou 10 parcelinhas de R$ 69,90. O bom de tudo... Esse tá no precinho, né? Esse tá bom, né? A cor também é linda. Karina, antigamente os celulares com a tela grande costumavam ser os preços bem mais altos, né? Mas o Armazém Paraíba junto com a Samsung, né? Os celulares com a tela grande, um precinho bem especial. Então aproveita todas as lojas, comprou o produto, leva na hora, já sai fazendo a festa porque o porralfiado tá no sucesso. Muito bem, seu Diego. Valeu, obrigado, viu? Até amanhã, tá? E olha, hoje no programa do Rati...